Então o que seria a produção de blues 12 compassos? É você tocar uma sequência de acordes, chamado de coros, e que quando você soma dá 12 compassos. Não quer dizer que você vai ficar só nesses 12 compassos, você vai repetir isso daí indefinidamente durante todos os improvisos, todo mundo que estiver tocando. Então você toca o tema da música, improvisa até enjoar, passa para o outro músico, depois volta para o tema e termina. Então como seria o blues em 12 compassos? A progressão básica, ou blues tradicional, você teria o acorde do primeiro grau no primeiro compasso, lembrando que o blues são sempre acordes maiores com sétima, e que você vai usar sempre o primeiro, quarto e quinto grau. Então o blues em dó maior, eu vou usar dó como primeiro grau, depois fá com sétima como quarto grau, porque fá é o quarto de dó, dó, ré, mi, fá, e sol com sétima como quinto grau, sol é o quinto de dó. O primeiro grau, ele vai pegar do primeiro até o quarto compasso, então você vai ter um, dois, três, quatro, agora vai trocar para o quarto grau, vai ficar mais dois compassos, e volta para o primeiro, mais dois compassos. Quinto grau, um compasso, quarto grau, um compasso, primeiro grau, um compasso, e quinto grau, para terminar o turnarounds, para fazer o retorno, depois eu vou falar mais sobre esses turnarounds, basicamente seria isso. Existe uma variação, onde você toca o primeiro grau um compasso, e já muda por quarto grau um compasso, e volta para o primeiro grau, mais dois compassos. Essa é chamada de fast change, porque a troca para o quarto grau é logo no segundo compasso. A anterior é chamada de slow change, então quando você vai tocar um blues em algum lugar, basta você perguntar qual o tom, e basicamente se é slow change ou fast change, você vai perceber na hora, e eles vão estar tocando exatamente essa sequência de acordes, e por isso que todo mundo consegue improvisar, dar canje facilmente. Estão tocando blues, só precisa saber o tom, porque a forma geralmente é a mesma, mudando às vezes o estilo de acompanhamento, aqui eu fiz um shuffle. Mas poderia ser balada, poderia ser rock, qualquer outro tipo. E nessa aula eu quero mostrar algumas variações dentro dessa harmonia, que fazem o blues ficar mais jazzístico. Então por exemplo, essa é uma variação de blues bem jazzístico da era do bebop. Ficaria assim ó. Música Música Então existem muitas maneiras de você harmonizar um blues, reharmonizar, fazer outros acordes, para que ele fique com a cara mais de jazz, e não de um blues tradicional. Nesses exemplos eu usei muito approaches, acordes com aproximação cromática. Música Música Usei substituições de acordes, que são acordes que você pode usar no lugar de outros, né. Como por exemplo no lugar de um sol com sétimo, posso usar um ré bemol sete, seria o sub quinto. Música Música